E fala galera, aqui quem fala é o Thiago e hoje estamos em mais um vídeo em Lunar Tony's World of Demire. E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus Duns. Aqui vocês já estão pra ver que eu tenho vários Duns aqui. Eu tenho vários comuns e vários raros e vários épicos. E olha só galera, estão pelotando. Vamos completar uma missão aqui. Nós conseguimos uma poção. Aqui, você só aperta aquele livro ali em parte da terra. Aí que a gente abre aqui o minuto cheio de Duns pelos livros. Galera, olha. Eu tenho aqui esses Duns meus do Lunar Tony's World of Demire. Esse daqui é o meu favorito. Eu potei esse de favorito porque ele é lentário. Olha galera, estão vendo? Olha só pra cá. Estão vendo? Lentário. E é lá na cidade. E eu já melhorei os ataques dele. O ataque básico, ataque especial e habilidade de passivo. E olha só quantos eu tenho. Eu busco que são raros e épicos. E com muitos. Olha quantos eu tenho. Esses são meus Duns, galera. E tem alguns Duns que eu não ativei. Só olha. São vários Duns. Que eu não tenho. Mas eu tenho muitos. Já estão pra ver, galera. E olha. Vamos completar aqui uma missão. Aqui vai ter uns. Lanternas. Se faltarem. As lanternas lunares. Faltaram. Ok galera. A gente já tá quase subindo o tenivo. Vamos tirar essa coleta. Porque acho que vai pegar nossas rodas. Ainda não é. Se não subimos o tenivo. Bom, esse é o meu Duns mais forte. Meu Duns mais forte é o Pernalonga Invernal. E vocês já estão pra ver os ataques dele. E os ataques dele estão bem evoluídos. Então galera. Eita. Eu acho que é agora. Então galera. Espero que tenham gostado. Se vocês querem mais um vídeo. Que eu trago. No YouTube. No YouTube. No YouTube. Se tem mais. Só se inscreve-se no canal. Se inscreve-se no canal. Para não perder nenhum vídeo. Se inscreve-se no canal. Com quem me assistiu. Então um grande abraço. E. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.